Música Não posso mais ficar sem seus beijos, seu sorriso Não posso ficar sem você, pois ficar sem você é viver pra chorar Fica meu amor, diga meu amor que não vai jodiar comigo Espera meu amor, fica meu amor, então me leva pra morar contigo E onde quer que você vai, seja onde for Me leva, me leva, diz amor que eu vou Me leva, me leva, seja como for seu mundo, se você me leva eu vou Música Riaço do navio, corre pro Pajeú O rio Pajeú vai destrejar no São Francisco E o rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O rio São Francisco vai bater no meio do mar Riaço do navio, corre pro Pajeú O rio Pajeú vai destrejar no São Francisco E o rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá Eu via o São Francisco lá bater no meio mar Se eu fosse um peixe ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar pro riaço do navio Laiá, 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 laiá Eu ia direitinho pro riaço do navio Pra ver o meu beijinho, fazer umas caçadas Ver as pega de boi, andar na vaquejada Turminha ao som do chucar e acordar com a passarada Laiá, 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 laiá Sem rádio nem notícia das terras civilizadas Sem rádio nem notícia das terras civilizadas Meu amor, não vá-se embora, não vá-se embora Fique mais um bocadinho, um bocadinho Se você for, seu nele chora, seu nele chora Vamos dançar só um tiquinho, só um tiquinho Pois quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O banheiro se apagou O sanfoneiro curtilou E a sanfona não parou E o terror continuou O banheiro se apagou O sanfoneiro curtilou E a sanfona não parou E o vovó continuou E o vovó continuou